O Santos notificou o Barcelona por assédio ao camisa 10 Lucas Lima. Apesar de dar como certo a saída do meio campista, o Peixe comunicou à FIFA para denunciar um possível aliciamento do clube catalão ao jogador. Diego Souza está próximo de se tornar o novo reforço do Palmeiras. O esporte se surpreendeu com a disposição ao viver de encontrar o ídolo Leonino e já se prepara para perder o atleta. Chegaria ao Verdão para atuar na vaga de Borja. Para poupar alguns atletas, Fábio Carilli não levará todos os titulares para o jogo contra o Patriotas pela Sul-Americana. Kazin, que terá uma rara oportunidade de ser titular, evitou dar muita importância ao fato de substituir jogo. O quinto jogo do Tricolor sem vitórias fez a torcida armar um protesto na saída do ônibus do Morumbi. Diante disso, Rodrigo Caio, que é um dos menos criticados do atual elenco, tentou minimizar a situação. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no site da Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Tchau, tchau. Tchau.